Veja agora outros destaques do dia Fogo desafia bombeiros no ponto mais alto do estado de São Paulo Homem morre em arrastão no interior paulista Rio de Janeiro é a capital com maior queda de mortes pela Covid-19 Já a região sul passa por um momento de alta da doença Conheça os detalhes da proposta de reforma tributária e como ela vai mexer no seu bolso A polícia militar de São Paulo fez a maior apreensão de maconha do ano em todo o estado A droga foi descoberta em um caminhão que seguia em direção a capital paulista Os pacotes de maconha estavam escondidos em uma carga de milho Num caminhão abordado na rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga Foram apreendidas mais de 8 toneladas da droga O motorista confessou que a maconha foi carregada em Dourados, no Mato Grosso do Sul E seria entregue na cidade de São Paulo